Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Chafurdaria aqui no YouTube. Roda a vinheta, papai! Hoje a gente vai analisar a música Acordando o Prédio, do Luan Santana. Vamos acordar nesse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente vai ser louco todos de novo. Tá bombando já pra caralho, normal, né? A função do Luan Santana é bombar. Até o final desse vídeo você vai perceber que eu também poderia ter falado que a função do Luan Santana é bombar. Então fica ligadinho aí na nossa programação. Porque pensa num desgraçado pra acertar a Hit, o cara não erra nunca. O clipe ainda vem com a participação do Whindersson, aí acabou de papocar, foi tudo, né? Aí, sucesso, 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 sucesso. Tem muita coisa aqui pra analisar nesse clipe, então vamos embora. Já começa com uma desigualdade social enorme. Enquanto você tá aí se esforçando pra levar sua namorada pra comer uns churros, e quando chega lá ela fala, ah, não gosto não, odeio churros, Deus me... Não, cheio de açúcar um bicho desse. Luan Santana está levando uma mulher para vencer o hotel em Cuba. Luan Santana em um dia normal de sua vida. Ô gatinha, a gente não tá fazendo nada, vamos ali conhecer meu hotel. Aquela luz ali não é apenas uma luz ligada, ah, ligou a luz. Não, aquela luz ali quer dizer que o meteoro da paixão vai entrar em ação. O casal começa a se beirembolar-se. Do nada o Luan Santana resolve dar um beijo ao contrário. Falou pra gato, não, a gente tá a fim de fazer uma coisa diferente, vamos dar um beijo ao contrário. E por incrível que pareça, todo mundo sabe que o Luan Santana é vesgo, ele tava enxergando a mulher normal, né? Pra ele a mulher tava normal. Temos outro detalhe agora pra poder se atentar. Ô envergada que essa mulher dá! Eu sou tão desastrado que se eu fosse mulher e fosse tentar dar uma envergada dessa, meu amigo, eu me partia em dois, com uma ignorância. Agora o foda nesse momento pra mim foi a insensibilidade do Luan Santana, né? Porque depois do esforço de uma envergada dessa, a bichinha se envergou todinha em vão. O Luan Santana ainda tá reta. Quando ela fica reta é que o Luan Santana observa ela torta, entendeu? Tá do... Né? Estão fazendo um amor bacana, quando do nada aparece o zelador do prédio, vulgo Whindersson. Aparentemente olhando a imagem deles, não parece que eles tão fazendo tanto barulho, né? Ó aqui, ó. Uma coisa linda, uma coisa fofa, Luan Santana fazendo amor. Mas, de alguma forma, o zelador tá com fone de ouvido, provavelmente tocando uma música muito alta. Ou não, né? Porque eu conheço gente que fica com fone de ouvido sem tá escutando porra nenhuma. Tá escutando o quê? Nada. Entendi. Mas vamos pensar pela hipótese que ele estava escutando alguma coisa. O cara tava com fone no ouvido, escutando música. Mesmo assim, ela escutou o som do amor. Algo não encaixa aí. Tem algo que não encaixa. Eu já morei com o Whindersson. Meu amigo, o Whindersson é moco. Então, se o casal fez um moco com fone de ouvido, escutando a música alta e escutar o que eles estavam fazendo, Como é que essa mulher estava gemendo? Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã. Daqui a pouco, liga o síndico. Podemos ver aí o Luan Santana preocupado. O Luan Santana responsável. Tá falando pra gata, irmã, tem calma, vamos com calma aí. Já são quatro da manhã. Vai dar merda isso aí. Isso aí vai dar problema. Em outras palavras, ele disse, menina, cadê o teu juízo? Para de gemer desse jeito, cara. Já são quatro da manhã. Daqui a pouco, liga o síndico. Boa noite, seu Luan. Leva mal, não? Será que tem como a moça gritar mais baixinho? Jamais eu ia atender esse pedido. Não ia. Eu não sei como é que grita baixinho. Esta mulher deve ser sensível demais, né? Daquelas que você chega perto do ouvido dela e ela já tá... Ai, meu Deus do céu, tem um vasquinho. O Luan Santana, ao se der parar com aquela situação, não sabia que essa menina era tão sensível desse jeito. A menina começa a fazer sussurros de amor de um jeito que nunca vimos na vida. Que meteoro da paixão é esse, senhor? Tem umas que parecem uns poodles. Eu sei que tá bom o Imbirimbeva aí, eu já fui novo. Mas é porque, cê sabe, minhas paredes têm um vidro. Por sua vez, o Luan Santana responde o seguinte. E era pra ser escondido. Já que não é mais, os caras acordam do prédio todinho com o barulho do sexo. Rapaz, que diabo de sexo é esse aí, hein? O Whindersson é um cara diferente mesmo. É um cara diferente. Por isso que tá fazendo sucesso, por isso que é o maior. Por que que ele é diferente? Porque a maioria das pessoas, se estivesse no local do Whindersson, depois que ouvisse que o casal estava transando, ia pegar seu celular, gravar um vídeo e espalhar no WhatsApp. Era isso que a galera ia fazer. Mas não o Whindersson. Ele escutou que o casal estava transando e simplesmente dançou. Dançou como se não houvesse um amanhã. Esse cara é puro. E aí, galera que assiste o meu canal? Tudo bom com vocês? Vocês? E aí? E aí, galera? E aí, galera? E aí? É a única pessoa do Brasil que percebe que alguém está transando e dança de felicidade. Esse cara planta o amor, galera. Imagina você aí, tá em casa, do nada escuta um barulho, morrendo de medo, levanta, vai dar aquela checada. Aí você percebe que o barulho está vindo do quarto dos seus pais. Quando chega no quarto dos seus pais, você percebe que a porta tá aberta. Naquele momento, você poderia ter ido dormir, mas o barulho estava tão específico e tão diferente que você ficou curioso para saber o que estava acontecendo. Quando você chega lá, você observa seu pai e sua mãe na tentativa de trazer para o mundo um irmão para você. Fugo trepando. Após ver essa cena chocante, nesse exato momento, o que você faz? Puta que pariu, mamãe! Pelo amor de Deus, mamãe! O que é isso, meu Deus do céu? Pensando como o Whindersson, você ia ver essa cena aí e ia simplesmente fazer isso. O barulho da transa louca não chamou a atenção só do zelador, não, chamou a atenção do prédio todinho. Vamos acordar esse prédio, vamos parar e pensar pelo lado do cidadão agora. Quando eu acordo 9 horas da manhã, eu já acordo puto. Agora imagina você, o cidadão, acordar 4 horas da manhã com uma mulher gemendo que nem um demônio ao seu lado, mas acordar sabendo que o casal do lado está transando e você não. Tem como o cidadão brasileiro acordar feliz desse jeito? Não tem como! Aí você pensa, puta que pariu, a galera vai ficar puta porque está sendo acordada, vai todo mundo ficar puro? Vai ter um massacre, vamos perder mais um cantor, mas não no clipe do Luan Santana, vulgo Pombinha de Mel. Eu já soube de muita rola por aí que já fez muita gente feliz, mas pra acordar um prédio todinho pra fazer a galera dançar, é só o meteoro da paixão que faz um negócio desse. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. O Luan Santana é o único cara do Brasil que quer causar inveja transando. Tá vendo, esse cara quer plantar o amor também, gente. Ele tentou fazer inveja ao povo, mas a inveja foi revertida e virou vontade de dançar loucamente. O que uma rola não faz, hein, amigo? Ei, irmão, vamos fazer inveja ao povo? Qual é a dica que tu me dá? Vamos sair por aí, nós tentando, irmão. E você, Luan Santana, o que você faz para fazer inveja ao povo? Eu transo? Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Ou seja, já tinha feito. Estamos tratando aí de um viciado. Essa é a versão explícita. Os amigos do Luan Santana devem ser uns caras muito humilhados, velho. Deve ser. O cara chega numa roda de amigo do Luan Santana. Ontem eu fiz um sexo com minha namorada que ela ficou doidinha. Aí o Luan Santana chega. Ah, besteira, pois minha trans ontem foi tão louca que o prédio todo saiu para dançar. É nesse exato momento que nós podemos observar que o Luan Santana é sim um cara diferenciado. E eu explico porquê. Você já viu aquelas ocasiões que quando alguém vê alguém triste, aí a pessoa fala assim, menino, isso aí deve ser falta de rola. Num transa, fica desse jeito. Tradicionalmente, para a sociedade, rola é uma coisa que deixa as pessoas felizes. Mas ao ponto de acordar um prédio todinho e a galera ir para o lobby do hotel dançar, eu nunca vi um negócio desse. Está explicado, cara. É, de fato, o meteoro da paixão. Deixa o mundo saber, baby. Como você erve os problemas, a gente resolve depois, né? Os críticos diriam o que o Luan Santana estaria falando. Vamos fazer as merdas aí e depois a gente resolve. Preocupante. Mas eu prefiro pensar na segunda opção, que é o que eu pensaria também. Vamos viver a vida do jeito que for. Amanhã a gente resolve os problemas. Vamos simbora. Continua acordando a galera e fazendo amor. E de novo, e de novo, e vai fazendo de novo. Ele fez tanto amor que no final da letra podemos observar alucinações. O final da letra prova que o Luan Santana realmente fez amor várias vezes. Ele ficou meio doido. Porque quando você desce, a lua também desce para ver. Já me ganhou. Agora é só me levar para você. Eu não entendi porra nenhuma dessa parte aí. O que me leva a pensar que quem compôs essa parte aí foi o Zé Ramalho. Se eu chegar na minha namorada falando isso. É amor, eu gosto de você porque quando você desce, a lua desce também. Já me ganhou. Agora pode me levar para você. Com certeza vai me chamar de doido. Vai. Não, eu estou querendo criticar o trabalho dos dois, mas eu vi um erro nesse clipe. O rosto do dublê nunca pode aparecer no clipe. E a galera do clipe falhou nesse quesito aí porque o dublê do Whindsson apareceu no clipe, né? Mas eu acho que o Whindsson ganhou muito destaque nesse clipe. E teve outras pessoas famosas que mereciam o destaque também e não tiveram. Por exemplo, teve outro cara que participou do clipe e vocês nem perceberam, eu acho. O Nego do Borel. Poderia ter dado os créditos para o cara também, né? O cara está bombando aí, velho. E o mais foda disso tudo é que depois de fazer o prédio todo em acordado, depois de transar 450 vezes, Luan Santana não cansa. Já tem outro esperando no quarto. Ele vai para a segunda da noite. Então é isso, galera. Se você tiver curtido esse vídeo para pôr o like aí que ajuda demais. Primeiro vídeo que você assiste o Chafuraria, então clica aqui, se inscreve, me acompanha nas redes sociais e deixa um comentário da parte que você mais gostou aqui desse vídeo. E deixa uma dica também de uma próxima música que eu possa fazer análise aí, beleza? Assiste aí meu último vídeo clicando aqui, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima e valeu. É nóis, tamo junto. Agora é só me levar pra você. Chafuraria!